Bom dia, meus amigos! Como vocês estão hoje? Como vocês estão hoje? Olha quem está aqui. É Roseli. É a Roseli. Você conhece a Roseli? Sim? Você conhece a Roseli? Primeira vez que ela aparece no canal. Primeira vez que ela aparece aqui no canal. Diga, Roseli. Ah, ela é tímida. Ela está falando que ela é tímida. Ah, ela quer falar a frase do dia hoje. Ela quer falar a frase do dia hoje. Qual vai ser a frase do dia, Roseli? Qual vai ser a frase do dia? Ela está pensando. Está pensando. Por que você não pensou antes? Estão esperando por você. Estão esperando por você lá. Ela falou para você ter calma e relaxar. Ela está pronta. Diga, Roseli. Diga, me diga, Roseli. Hum. Hum. Very beautiful phrase of the day today, guys. By Roseli. Muito bonita a frase do dia hoje pela Roseli. Ok, calm down. She wants me to tell you. Que que eu falo? Calma aí. So, Roseli wants to tell you today. Love yourself as you love others. Ame você como você ama os outros. How much you love yourself? Quanto você ama? Hã? Ah, Roseli wants to tell you the phrase of the day. Ela que quer continuar a frase do dia. So, Roseli told me to ask you. A Roseli me falou para perguntar para você. If you already look at the mirror today. And you thank God for your life. A Roseli mandou falar para você se você já olhou no espelho hoje. e já agradeceu a Deus pela sua vida. You thank God for your family. Se você já agradeceu a Deus pela sua família. For your children, pelos seus filhos. For your healthy, pela sua saúde. For one more day, por mais um dia. Roseli told you to start looking at you in a different way. A Roseli falou para você começar a olhar para você de uma forma diferente. In a lovely way, as God sees you. Uma forma amável. Como Deus vê você. So, by doing that, you start seeing others differently. E fazendo isso, você vai começar a ver os outros diferente. You start seeing the beauty of life and people. Você vai começar a ver a beleza da vida e das pessoas. And also, how important you are for them and for God. E também, o quão importante você é para elas e para Deus. I know sometimes it's difficult to love yourself. Eu sei que as vezes é difícil de amar você mesmo. But you have to do it. It doesn't matter how you are. Mas você tem que fazer isso. Não importa como você é. I know sometimes you think you're ugly, you're fat, or nobody likes you. Eu sei que as vezes você se sente feio, feia, gordo, gorda. Que ninguém gosta de você. Mas isso é uma mentira. Mas isso é uma mentira. Porque você é a criação mais perfeita de Deus. So you gotta cheer up. Então você tem que animar-se. You have to start looking at you like God says. Você tem que começar a te ver como Deus vê. Você é um diamante. Você é um diamante. So fall in love with you. Se apaixone por você mesmo. Forgive yourself. Perdoe você mesmo. Find the treasure that is hidden inside of your heart. Encontre o tesouro que está escondido dentro do seu coração. And you will live a happy life. E você vai viver uma vida feliz. So all these words came from Rosalie. Todas essas palavras veio da Rosalie. Hã? And she wants to thank you for your time. E ela quer agradecer você pelo seu tempo. And she wants to remind you. You are precious. Precious. So precious. E ela quer lembrar que você é muito precioso. So start your day in a different way today. And things will change. Então comece o dia de uma forma diferente. E as coisas vão mudar. Start seeing the beauty of life. Comece a ver a beleza da vida. And the beauty of life are in the small moments. E a beleza da vida está nos momentos pequenos. Pequenos. Ok? Good. Nice. So this is Rosalie. And the phrase of the day for today was by her. E a frase do dia hoje foi com ela. Tá? Então. If you liked Rosalie. Se você gostou da Rosalie. Deixe seu like aí. Nesse vídeo. Se inscreve no nosso canal no YouTube. Follow us on Instagram. Segue a gente no Instagram. Ok, my friends? So, thank you so very much. And Rosalie and I love you. Eu e a Rosalie amam você. Kiss and love. Say kiss and love. Ah, sorry. She's shy. Ela é tímida. But she's. She told me you. She told me to say that she loves you. Mas ela me falou. Pra te dizer que ela te ama. So, say bye Rosalie. At least. Pelo menos fala tchau. Bye. 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 Bye.